Entrevistas com os vereadores até terça-feira, quando será votado o projeto de concessões das funerárias de Jaraguá. É um assunto que começou lá em abril, a gente trouxe todo o debate, ouvimos aqui várias partes, vários vereadores, dono de empresa funerária, procuradora do município, o projeto andou, amadureceu, foi discutido e agora está pronto para votar. E a gente quer ouvir os vereadores, acho que não vai dar para ouvir todos até terça-feira, mas na medida do possível. Vamos estar ouvindo aqui alguns dos principais vereadores, está aqui conosco o vereador Anderson Camargo, Docinho, boa tarde, Docinho. Boa tarde, Harilto, boa tarde, ouvintes da Sucesso, é um prazer estar aqui, Harilto. Docinho, me parece que a sua proposta, me corrija se eu estiver errado, é de uma emenda para ser de duas a quatro funerárias. E aí, se essa emenda for aprovada, será o prefeito Paulo Vítor que decidirá se será duas, três ou quatro. É isso? Me explica esse projeto, essa emenda, perdão. Harilto, isso aí, essa é uma emenda não só minha, é uma emenda coletiva, tem vários vereadores, se eu não me engano, acho que é oito ou nove que vão assinar essa emenda. É uma emenda de duas a quatro. O porquê de duas a quatro? Nós tivemos muito cuidado, até de pôr o número mínimo de duas, para que se tenha uma concorrência. A concessão funerária da atual empresa que se instala em Jaraguá, venceu, 40 anos, né, ele teve essa concessão. E é bem comum, a população pede, todos pedem, não tem nenhum vereador lá que queira, ao contrário, só está essa dúvida entre três ou quatro, que se tenha concorrência. Então, nós tivemos até esse cuidado de pôr o número mínimo, né, de duas, mas podendo chegar até quatro. Entendi. Então, assim, eu até fiz uma enquete lá atrás e aí você havia até dito, olha, eu ainda não tinha uma posição formada sobre essa questão das funerárias. Ou você já tem essa compreensão melhor? Já tem. Aquela, na época da enquete que você fez, Harildo, o projeto tinha entrado na casa, na câmera. Você faz a cobertura lá de todas as sessões, você entende como é o trâmite ali. Temos as comissões. Aqui, o projeto passou em todas as comissões. No dia daquela enquete, eu sequer tinha lido uma frase do projeto. Então, não tem como eu opinar com uma coisa sem eu nem ter posto os olhos no projeto, né. Agora, hoje, temos, sim, temos uma opinião formada, uma opinião concreta, sim, senhor. Além, nessa emenda sua, além de deixar de duas a quatro o prefeito decidir após a aprovação, o que mais você está colocando nessa emenda em termos de regras ou de um balizamento ali para, posteriormente, ter a execução do serviço, assim? Que detalhes a mais tem nessa emenda? Harildo, a emenda que eu mesmo fiz foi só essa. Porque outros colegas vereadores, no passar das comissões, vários outros vereadores já fizeram algumas ponderações. O projeto foi sendo modificado, foi sendo adequado. Então, a minha emenda mesmo do vereador Ossim é essa da quantidade de funerárias. Agora, teve colega que pôs, se eu não me engano, sete emendas. Tem um outro colega que pôs uma emenda diminuindo o prazo, se eu não me engano, de 20 para 15. Então, todas essas emendas vão ser discutidas no plenário, na próxima terça, e vão ser votadas. Agora, Ossim, eu vi que muita gente tentou levar mérito, trazendo, tentando politizar essa questão. A sua emenda, de repente, ela entrou, acho que foi uma das últimas a entrar. E você falou, ela vai ter o apoio de oito a nove vereadores, é isso? Isso, essa emenda, se eu não me engano, vai ser assinada por oito ou nove vereadores. É isso aí, Harildo. Infelizmente, teve colegas, a gente não está aqui para falar de colega. Mas eu acho que, por algumas questões pessoais, pessoal, pode que seja com o atual dono da empresa, que se instala em Jaraguá há 40 anos, não sei o que coisa, levou alguma coisa pessoal para o plenário. Então, Harildo, eu penso diferente. Eu sou um vereador de 50 mil habitantes. Mesmo se eu tiver um problema particular com você, eu não posso levar o problema particular que eu tenho com você para dentro do plenário. Minha legislatura, eu tenho que legislar para 50 mil habitantes. Eu não posso levar problemas pessoais lá para dentro. Então, eu notei isso, assim, em alguns colegas lá. A gente respeita a posição de todos. Foram eleitos, cada um tem a sua opinião própria. Mas eu, é diferente. Agora, a Ana Carla esteve aqui, a líder do prefeito, ontem também nós falamos aqui com o Vinícius Leite. O que está ficando claro é que a adesão é realmente para a sua emenda. É para que ela tenha um peso maior e seja a primeira votada. Até a Ana Carla explicou, não sei se esse é o trâmite, duas emendas. Uma quer que seja cravada, seja três funerárias. Exatamente três funerárias. A sua é mais flexível, deixa de duas a quatro. Mas me parece que já há um entendimento para a aprovação da sua. É isso, Harildo? Harildo, não. Isso eu não posso te falar. Eu creio que os oito a nove vereadores que eu já te falei, todos eles vão assinar. Agora, eu não sei de opinião de outros. Teve alguns vereadores que, como você falou, querem frisar três. Como que eu friso, Harildo? Como que eu friso três concessões, três concessões, se eu não tenho um estudo técnico para isso? Então, meu papel de vereador no legislativo é aprovar o projeto da melhor forma para a população. Agora, eu não posso chegar aqui em você agora, Harildo, e afirmar, pois eu não tenho estudo técnico para isso, não é minha área, não só minha área, como a área de nenhum vereador. Falar, Harildo, em Jaraguá hoje só cabe duas concessões funerárias. Harildo, em Jaraguá hoje só cabe três concessões funerárias. Mas tem o porquê, né? Nós não temos esse estudo. Você tem esse estudo? Ninguém tem esse estudo. Então, nós estamos analisando o projeto, nós fizemos uma emenda até quatro concessões funerárias. Quatro concessões funerárias. O prefeito tem, sim, essa competência, ele tem que contratar alguém para fazer esse estudo técnico. Ele contratando, visibilizou que Jaraguá necessita de quatro concessões funerárias, pronto, o projeto já foi aprovado na Câmara, vai ser quatro. Agora, se eu fixo, por exemplo, duas, se eu fixo, por exemplo, três, o Executivo faz um estudo que Jaraguá hoje comporta quatro. E aí? Vai fazer outro projeto de lei, mais quatro, cinco meses na Câmara, porque fez um estudo que comporta quatro? Então, não. Nosso projeto de lei já está abrangindo isso, já está dando essa flexibilidade ao Executivo. Se Jaraguá competir quatro concessões funerárias, o prefeito já está autorizado, se essa emenda passar, a pouco, quatro concessões funerárias, quatro empresas diferentes do nosso município. Tá certo. Então, assim, nesse projeto também, a gente acompanhou, teve um momento em que teve uma repercussão muito negativa. Saiu conversa citando vereadores, grupo do WhatsApp, que o vereador teria pego dinheiro. Quais foram as providências que vocês tomaram e como vocês reagiram a essa situação? Ela não foi para a imprensa, mas foi para a grupo de WhatsApp, acabou atingindo a honra de vocês. Isso. Rari, eu até o mesmo sempre fui muito tranquilo com essa questão, porque, infelizmente, chegam ao ouvido de alguém da população palavras distorcidas. Por exemplo, como que uma conversa dessa, que saiu em grupo de WhatsApp, que o dono de uma empresa hoje de Jaraguá pode estar fazendo alguma berganha com algum vereador, se todos os vereadores querem que tenha concorrência? Não tem nenhum sequer vereador na casa que está batendo na tecla. Não, eu vou fazer uma emenda aqui para que se continue só a Jarapax na cidade. Não tem nenhum vereador lá. Todos os vereadores, no mínimo, são de duas e eu quero até quatro. Então, não tem nenhum vereador que está batendo, falando assim, não, eu quero que continue essa mesma empresa. Então, como que se tem uma berganha se não tem benefício algum para a empresa que está na cidade hoje? Não tem nenhum vereador que está do lado de ficar só uma empresa. E como é que foi a reação de vocês diante dessa situação em que acabou tendo essas conversas? Não, eu mesmo, a minha reação é tranquila, Rariuda. A partir da hora que a gente disponibiliza o nome para ser uma pessoa pública, isso acontece, isso acontece. A gente tem que entrar preparado. Eu, desde quando eu entrei na política, entrei preparado para escutar elogios e escutar também coisas que não é do agrado da pessoa da gente. Mas a população jaraguense, quem me conhece, tive 611 votos aqui em Jaraguá, nunca tinha sido candidato nem a síndico de condomínio. Tive 611 votos em Jaraguá, pessoas conhecem a minha índole, sou nascido e criado, conheço a minha família. Então, isso aí a gente dorme, graças a Deus, com a cabeça tranquila. Agora, Docinho, o projeto provavelmente vai ser aprovado terça-feira, né? Já se fala em sessão extra. Isso, terça-feira o projeto vai ao plenário, né? Ele até foi na última terça-feira, mas aconteceu algum erro de internet da rádio, não estava sendo transmitido. Os vereadores passaram para a próxima terça. E a sessão extraordinária, não conversei com o presidente pessoalmente ainda, ele até postou uma nota aqui no nosso grupo de vereadores agora, há pouco, só que eu não tive tempo de abrir, porque eu estava trabalhando, e o crédito já é a convocação para essa sessão extraordinária, para que seja aprovado definitivamente na terça-feira. Ainda que seja aprovado na terça, existe também a questão de prazos, né? Aí depois vai para a promulgação do prefeito, e aí vai abrir o prazo de licitação. Acredito que a equipe da prefeitura já deve estar aguardando sua aprovação da lei para deflagrar o processo de licitação. O processo de licitação pode levar de 15 a 20, 30 dias, dois meses, três meses, porque tem empresas que podem contestar o processo. Nesse caso, a empresa está com um contrato emergencial. No caso, teria que renovar esse contrato por algum tempo ainda, né? Rari, salvo me engano, o contrato emergencial com a empresa que se instala em Jaraguá, se eu não me engano, vem assim em dezembro, né? Nós estamos aí acabando novembro, então esse trâmite tem que ser feito tudo agora nesse mês de dezembro, porque não precisa renovar esse contrato. Porque se chegar de vencer o contrato, provavelmente tem que prorrogar com a empresa que se instala, porque o município não pode ficar desamparado na área de funerários, né? Mas eu creio que, eu acho que esse trâmite acontece tudo antes de acabar esse contrato emergencial. Tá certo, então tá aí o vereador Docinho colocando aí a emenda de duas a quatro é de autoria dele, eu acredito que ela será aprovada pelo número de assinaturas que terá nesta emenda. E aí tem uma outra emenda lá, tá com cravão que tinha que ser três, obrigatoriamente três, e essa que abre a prerrogativa de ser de duas a quatro e vai ficar na mão do prefeito Paulo Vitor, assim que tiver aprovado ele é que vai definir, será duas, três ou quatro, de acordo com estudo técnicos que indicam aí, até a Ana Carla também tinha falado aqui, né, sobre a questão seguinte, se você instala três ou quatro funerárias, mas não há óbitos que justifiquem a abertura dessas, dessas empresas que tem custo, né, que tem impostos, que tem funcionários, e de repente até tem concorrência, mas não tem demanda, né, Docinho? É isso aí, Harildo. Tudo que a gente vai fazer na área pública, não só na área pública, como até na área privada, um empresário, nós estamos falando aqui da área pública, tudo tem que ter um estudo técnico, Harildo. Tudo tem que ter um estudo técnico. Ah, porque a atual empresa já ficou 40 anos, tá bom, agora nós queremos seis funerários, sete. Não é assim, Harildo. Tudo tem que ter um estudo técnico. E esse estudo cabe do executivo. Nós, legislativo, somos olhar o projeto, ver se está tudo de acordo, fazer as mudanças como nós mudamos o projeto quase todo, praticamente, e mandar para o prefeito sancionar. Até porque acho que a Câmara não tem nem recurso para bancar um estudo técnico, né? Não tem, não tem. A Câmara não tem orçamento para isso. A Câmara vota e analisa, né, Olímpico? A Câmara vota o projeto, como nós estamos votando o projeto. Igual, nós fizemos essa emenda até quatro concessões funerárias, outros colegas fez uma emenda reduzindo o tempo da concessão de 20 anos, outros colegas fez a emenda de tantos carros que a funerária tem que ter. Então, nós fizemos as adequações. Agora, executar o projeto é o executivo, não é o legislativo. Tá certo. Então, assim, quero te agradecer pela participação conosco, trazendo esse debate aqui. E hoje de manhã também, já é um outro assunto rapidinho, nós tivemos aí com o deputado Glaustin da Fox, você acompanhou hoje de manhã. O que você pediu para o deputado para Geraguá ser que ajudou a dar uma votação de mais de 700 votos para ele aqui? 776, se eu não me engano. Quase 800 votos. Rarioto, hoje o deputado veio, o deputado está passando em todas as cidades que ele teve votação. O deputado teve votação, Rarioto, o deputado Glaustin, em 255 municípios goianos. Se eu não me engano, ele foi o deputado que teve mais votação em quase todos os municípios goianos. E veio agradecer os votos e aproveitamos, né, Rarioto? É para cobrar dele emendas parlamentares, né? Eu já tenho uma emenda com ele, um pedido de uma retroescavadeira e um caminhão caçamba para a Secretaria da Agricultura para atender melhor os produtores rurais do nosso município, que o maquinário nosso da zona rural é precário, infelizmente. Jaraguá é uma cidade que tem mais de 6 mil quilômetros de estradas de terra. Nós temos uma para a mecânica, Rarioto, para você ver como o maquinário nosso é precário. Nós temos três caminhões à prefeitura do município de Jaraguá. Só vou dar um exemplo para você, Rarioto. O município de Jesúpolis, em proporção do de Jaraguá, é um grão de areia, né? Jesúpolis, a última visita que eu fiz na Secretaria da Agricultura, lá tem uns dois anos atrás, eles tinham seis caminhões. O município de Jesúpolis, Jaraguá tem três, só para você ter uma ideia, um município daquela proporção. Então, a sua meta é estruturar a parte rural do município. Seus pedidos serão nesse dia. Isso, a minha meta com o deputado agora, eu já tenho esse pedido para ele, para a gente dar essa estrutura maior para a Secretaria da Agricultura. E mais para frente, com esse novo mandato de quatro anos, vai trazer muito e muito benefício para Jaraguá. Tá certo. Docinho, muitíssimo obrigado pela gentileza de falar aqui com a nossa audiência. Jarioto, quero agradecer você aqui pelo espaço, agradecer o presidente da Rádio Jonei, e quero deixar aqui um convite para a população jaraguense que compareça na nossa sessão, agora na terça-feira, às oito horas, na Câmara Municipal, que vai ser votado esse projeto tão importante para a comunidade. Um projeto que há 40 anos, a gente só tinha uma concessão funerária, e agora é um projeto muito importante que vai cuidar dessas concessões por mais 20 anos. Então, quero deixar o convite aqui do vereador Docinho para mostrar a transparência do nosso trabalho, mostrar a transparência da câmera, como já é transmitido pela Rádio toda semana, mas a presença da população é muito importante. Quero deixar esse convite aqui a toda a população jaraguense. Agora já...